Virgem! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Seu otimismo será perceptível em seu ambiente e será agradável. Não hesite em se espalhar por aí. Você recuperará sua forma muscular e se sentirá mais rápido em seus reflexos e mais leve. Você terá ideias concretas, especialmente para seus projetos. A sorte estará do seu lado em todas as suas aplicações. Você está em melhor forma. Coma mais vegetais. Seu bom senso está guiando na direção certa. Alguns, sendo racionais, chamariam isso de sorte. Livre-se de certos hábitos que não o ajudam. Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares. Humor. Seria bom ter confiança em si mesmo. Hoje seu talento fortalecerá seu equilíbrio. Sua capacidade de se adaptar às mudanças lhe trará sorte. Esteja aberto a diferentes opções. A atmosfera é amigável e você será capaz de prosperar sem esforço em um espírito de compartilhamento. Amor. Você irá direto ao objetivo se simplesmente seguir seus instintos. Não adianta procurar três pés para o gato. Você perderá tempo e energia em vão. Seu entendimento com seu parceiro trará recompensas. Sua compaixão o libertará de limites sem sentido. Vocês estarão mais apaixonados do que nunca. Uma onda de paixão animará a sua vida amorosa e você se adaptará a ela como um peixe na água. Viva o momento sem se preocupar com o futuro hoje. Espere algumas semanas. Dinheiro. A assinatura de um contrato e acordos de longo prazo são altamente favorecidos. A sorte ainda está presente. Sua criatividade o ajudará a sair de uma situação difícil ou de uma preocupação financeira. A inspiração será seu ponto forte. Seus pés vão coçar e você realmente precisará embarcar em algumas novas ideias. Trabalho. Você terá de mover energicamente sua lendária adaptabilidade para acompanhar a cadência que lhe é imposta. Você terá de aceitar certas limitações e atrasos hoje. Você será capaz de ajustar detalhes essenciais. Agora é o momento de decidir se aceita ou não uma colaboração ou se deseja estabelecer uma colaboração em seu próprio interesse. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.